Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. On your bed, sit, come and drive me crazy. On your bed, sit, come and drive me crazy.